Parabéns por adquirir o Royal Bot, parabéns por fazer parte da Vegas Academy. Eu quero que você entenda que essa vai ser a primeira e última vez que você vai ter a oportunidade de assistir esse vídeo. Esse vídeo foi feito para as primeiras pessoas que tiveram acesso ao Royal Bot e será algo totalmente exclusivo apenas para essa oportunidade. Você que adquiriu o Royal Bot junto com a Vegas Academy vai ter a oportunidade de ter acesso a uma tecnologia que não será revelada ao mercado a nível público. Será algo totalmente secreto. É o Sacred Bot. É um robô que tem uma assertividade tão grande quanto o Royal Bot, usando estratégias diferentes. Esse robô poderia cobrar de você tranquilamente, sinceramente, mais de 2 mil reais. Pela estratégia que ele utiliza. Porém, como você hoje faz parte da Vegas Academy, faz realmente parte do Royal Bot, na nossa primeira turma, você vai ter a oportunidade de ter acesso a essa tecnologia. Lembrando que essa vai ser a primeira e última vez que você vai ter acesso a esse vídeo. Ele não vai estar disponível em nenhum outro lugar. Você vai ter a chance de comprar hoje por 147 reais. Porém, seja rápido. Porque essa oportunidade, ela foi feita para os primeiros que adquiriram o Royal Bot. Se eu estou hoje, falando com você agora, você foi o escolhido. Então, aproveite essa oportunidade e não conte para ninguém. Porque é realmente uma tecnologia fechada. Então, se você realmente quer aproveitar essa oportunidade, clica agora no link e cuidado para você não fechar essa página. Porque se você fechar, você nunca mais vai ter acesso a ela. Boa sorte e vejo você nas aulas.